Música Penitelli detém jovem em rua, tamba tenta Atunauc, motorizada e hospital nacional Guido Vela Dares. Comandante Penitelli município de Ili, superintendente sefi Orlando Gomes Ateten, jovem em rua, polícia nacional timor-leste detémia terça madrugada, tamba tenta Atunauc, motorizada e hospital nacional Guido Vela Dares, mas a autoridade de segurança do NITUIR não consegue capturar. Conseguimos caso, madrugada, não acontece caso, tentativas de ir ao hospital Guido Vela Dares, mas também tem membros de BOPs, depois suspeito, conseguimos capturar suspeito, depois o motor não é, mas foi falecido no motor, também conseguimos tirar atenta para Atunauc, mas conseguimos, mas vemos suspeito, se captura, se houve a identificação, se houve a cristo rei. Não é, não é, não é, mas a captura, se houve a indúlula, se houve a identificação. O motor, lá consegue, tamba, não é, mas o motor, então, se houve a suspeito, não é, para dar a identificação. Autor, nem ruo, na hora inicial JCP, no FMP, da Daune, polícia detém-la e a esquadra PNT-Li Cristo Rei, onde há o processo de identificação. João Carlos Tomás Soares, GEMEN.